As promoções do Brota Center, o shopping de Brotas, dinamizam a comunidade do bairro e os seus fiéis frequentadores. O Metanoia, mais uma vez, esteve no Brota Center para saber das últimas novidades. Preparamos com muito gosto uma campanha espetacular para cada R$ 50,00 em compras. As pessoas vão poder concorrer a 10 vales de compras no valor de R$ 500,00 cada um, onde o cliente poderá fazer compras nas diversas lojas, lojas magníficas, lojas novas do Brota Center, recém-inauguradas. A pessoa que comprar acima de R$ 50,00 em cada loja pode somar das várias lojas de lanche, de sapatos, de roupas, não importa. O importante é que você esteja no Brota Center, compre acima de R$ 50,00 e concorra a vales brindes no valor de R$ 500,00 cada um. O São João no Brota Center está bombando, está maravilhoso. Teremos baile hoje, no sábado, dia 23 de junho. Venha dançar forró conosco. Aproveite, Shopping Brota Center no São João da Bahia. Com Beto Naschen, com repertório especial para o São João, para você dançar seu forró gostoso, aconchegante. O Brota Center Shopping de Brotas, reconhecidamente, é o melhor centro comercial de bairro da cidade.